Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje o patrulhamento será com a equipe de Thor Rodoviária, beleza galera? O Tático Ostensivo Rodoviário, beleza galera? Então, não esquece de tá deixando aquele like Tá clicando no sininho, beleza? Pra ser notificado, claro, clicando no sininho e deixando o like junto, beleza galera? Só o sininho ele não vai te notificar, beleza? Talvez no começo até funcione, mas depois com o tempo o YouTube vai tá te exigindo o like Beleza galera? Então, já deixa o sininho ativado e clica no like, beleza? Hoje nós vamos tá fazendo o patrulhamento aí Então, com a equipe de Thor, como eu disse Vamos tá saindo desse DP, próximo ao Monte Chiliad Ali na frente já tem uma rodovia Já estamos com a equipe composta por três homens aí do Tático Ostensivo Rodoviário E vamos lá, em que é a PQRV, aguardar ocorrências aí do Copom, beleza galera? Lembrando também, estejam me seguindo nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, beleza? E é isso aí, galera Essa daqui é a V2 Pode ver que não tem mais aquele bug do teto ficar preto e o capu É a V2, o Turugo nos mandou há pouco tempo E eu estava esperando um pouquinho pra gravar com ela Porque a gente já tinha soltado muito vídeo de rodoviária É, tanto com viaturas do Tático mesmo Rodoviário Voyage É... Foi o... Etios também Também da PRF Então, resolvi dar uma aguardadinha pra estar gravando este vídeo pra vocês, beleza? Mas hoje, chegou o dia de soltar vídeo com essa viatura Top Galera, lembrando RP GTA 5 RP Pode demorar um pouco pra estar saindo, beleza? Devido ao meu tempo ser um pouquinho curto Deixa eu ligar as luzes aqui pra... Olha só, cara, o jeito que as luzes acendem Tá perfeita essa viatura, cara Lembrando, todos os mods aí que eu uso são exclusivos Somente com compra pra estar adquirindo eles, beleza galera? Então, estejam falando com o Turugo Se vocês quiserem adquirir o mod A compra é tudo com ele Na descrição tem tudo Tem link de contato com o Turugo Eu vou estar atualizando, galera Pra página dele Ali tá o perfil dele Eu acho que pelo perfil ele não vai estar atendendo Agora ele vai estar atendendo somente pela... Pela página, certo? Aí eu vou estar deixando o link da página certinho aí pra vocês E vamos lá Bom, espero que hoje seja um dia tranquilo Nós temos que ficar em QRV aqui Porque nunca sabe quando a gente vai ser surpreendido Aqui tem uma... Uns motoqueiros loucos aí Que às vezes passam por aqui E costumam atirar na equipe, galera Já aconteceu Eu vou estar jogando sem estar gravando E uma vez foi gravando Só que infelizmente eu perdi o vídeo E eles atacaram a equipe Estavam parados no acostamento Na hora que a equipe passou Eles efetuaram um disparo Vamos lá Vamos lá Com cautela Acelerar um pouquinho mais, né? Estamos parando o trânsito Vou colocar aqui, ó O... Velocímetro Pra vocês... Tá vendo Vou colocar em... Quilômetros por hora aí Lá no cantinho Ficou o velocímetro Colocar a hora também Que a galera sempre gosta Clock Beleza Tá ali no cantinho Eu não consigo ver, beleza? Por causa que o FPS Fica mostrando bem Ali onde mostra a hora Mas... Aí vocês já conseguem ver a hora Coloquei um xenonzinho na viatura Galera Me perguntaram como que eu pego parceiros É tudo pelo trainer, beleza? Esse... SimpliNativeTrainer aí Aí eu... Bom, vou dar um tutorialzinho básico F3 É... Budguard Options Aí vocês em Select Model, ó Esse primeiro E escolhem qual dos policiais você quer Essas três páginas aqui Vocês têm que saber o nome É... SMYCOP SMYIJUAYCOP Que é ROKAN Aí vocês escolhem Aperta o 5 Pra selecionar E aí vocês... Em Budguard aqui, ó... Vocês descem aqui Em... Spawn Budguard Beleza? Aí já vai spawnar o... Carinha que vocês querem Ó... Tem um veículo suspeito Que quebrou aqui, ó... Entrar aqui... Lembrando que estamos jogando com a Redux NB Redux NB NBzinha bem bonita Só que agora, ultimamente Eu não tô gostando muito dela Porque ela... Fica parecendo uma neblininha chata, cara Mas chata mesmo E eu não consigo tirar ela Eu tô pensando em reinstalar a NB Só que quando reinstalar a NB Ela reinstalam... Reinstalam os veículos policiais Junto isso Que eu tô com... Um pouco de preguiça De fazer Eu acho que é aquele... Aquele jipe lá Ó, cara Esse carro aqui É bem difícil de aparecer, hein A Redux Ela solta uns carros diferentes Aí Vou fazer outra passagem aqui, ó Faixa contínua, mas... Ah, não Esse daqui, ó Tá parando o trânsito Pode deixar assim Chegar um pouco mais perto Vou olhar ele pra cá Ele também tá bom Quero ver ele correr Bom que fica seguro Fica... Fica... Eu fico seguro E ele também Copom, hein É Rádio é um emplacamento Aí do intruder Sexto, Nine Kilo, Yang, Echo, Echo, Quinto, Oitavo, Oitavo É, nada consta o veículo, galera Tá checando porque tava marcado ali, né Cegar de fuzil mesmo Não, senhor Não, senhor Não, senhor Tem mais alguém Não, tá sozinho Boa tarde, senhor É... Por gentileza Vamos fazer o teste do bafômetro aí Já vimos que a habilitação dele tá em dia Tá tudo em dia O copom é radio O veículo nada consta Vamos só fazer um teste do bafômetro aqui Deu zero Não está bêbado Vamos fazer um de drogas Deu falso Bom, vamos tá liberando ele Vou nem tá checando mais nada Bom, eu não preciso fazer mais nada Já liberei ele Tudo certinho Agora, por que que ele vai ficar ali Eu também não sei Nem quero saber Vamos continuar nosso patrulhamento aí Por enquanto não caiu nada Opa Perseguição aqui, hein, galera Vamos entrar aqui, ó Vamos ver É, vamos ter que entrar aqui Bexiga aqui Pode dar pra cair aqui, ó Arrebenta aí que a viatura, Steve Essa bichiga é rua pra cair na cidade Como que eles vão meter uma Corteira, o dono do sítio Quebra aqui, ó Da missão Da missão essa casa aqui Farol alto Vixe, escapou, velho Também, olha aí, jeito Onde eu fui parar Lugar louco, velho Nem sei mais onde eu tô, galera Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui, ó É, que bexiga é isso E agora a noite caiu mesmo, de acordo Deixa eu ver se tem uma saída aqui, ó Caramba, a noite fica bonita, hein, velho Olha, com os giroflex ligados Tudo certinho Vamos ficar meio no QRV Opa Bom, nós vamos aceitar, galera Não é ocorrência pro Pra nossa equipe Mas nós vamos aceitar Porque nós somos A viatura próxima, beleza Também até cai ocorrência de Perseguição, essas coisas Pode demorar um pouco Então vamos aceitar Essa daqui Pra nós ir fazendo alguma coisa Então vamos ficar paradão, né, velho Olha, se Nessas cidadezinhas Aí do interior Aqui Eu não vou ficar perdendo tempo Que esses motoqueiros Sem capacete, não Talvez dá um Trabalho da bexiga Sempre a luz assim nos dois Arme em mãos Prestar um pouco a câmera Porque eu quero ter visão Daquela mulher Deixa eu dar uma revistada nesse cara Nada que me interesse Deixa eu revistar essa mulher também Eles não falam, pelo visto Não vou disparar não Fica tranquilo Só pra mim Me assegurar que vocês não tem nada Nada de interessante Deixa eu chegar aqui É Vamos ver Oxe Oxe Senhor, ó Vou pedir pra esse cara ir embora, galera Eles não tem nada Parece que é um B.O. deles aí Acho que era Bom Não vou nem falar nada Os dois não tem nada Aqui Vou ser um pouco cavaleiro Aqui com a moça Chamei um táxi pra ela Minha viatória Tá com o farol quebrado Lá vai Opa Vai por Fechou Vem, 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 vem Passou os três a milhão Todas as pessoas não quis pegar o táxi Não Caramba Agora nasceu Vai ser foda im Passou os três a milhão É a mulher não quis pegar o táxi Agora nasceu Vai ser foda Aí Tem Cara Que É Que Tem Vamos A gente está pedindo apoio, sobre Grape Seed. Nós estamos enroute! Ares de apoio enroute! Não, não, não! Fecha, fecha, fecha! Fecha a via, fecha a via! Isso! Nossa! Vai, vai, vai! Pode passar, pode passar! Vai, vai, vai! Caramba, que arma louca é aquela que eu estou? Essa daqui? Vai, 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 vai! Olha, tem polícia para todo lado, cara! Ele está acompanhando aquele ali? Está fudido aquele ali, velho! Pegou logo o helicóptero da SWAT! Um escapou, né galera? Mas eu não tenho certeza se escapou mesmo! Talvez escapou de mim, porque eu estou bem distante! Como sai da minha área, ainda que escapou! Mas vocês viram que tinha polícia para caramba! A maioria das viaturas foi tudo atrás deles! Então eu acho bem difícil eles ter escapado das outras equipes! Talvez escapou da minha! Aquele carro ali está bem rápido! Vamos lá! Eu vou ter que trocar as armas aqui, arrumar minhas armas! Bom, depois eu arrumo! Vê que o cara está em alta velocidade! Pelo menos um pinotão louco, né velho? Para dar uma emoção! Olha, está na curva ali, olha! Tomar cuidado aqui! Olha lá! Viu? Temos o águia aqui também! Tínhamos outro águia que foi atrás dos outros caras! Já estou vendo o endividado na frente! Vai bater! Eita pega! O helicóptero está metendo a rajada lá de cima! Vai! Vai um pouco em primeira pessoa! Nossa! Primeira pessoa é difícil, hein! Nossa! Vamos lá! Aquelas tiradas amostras! Cadê? Está aqui ainda! Nós não temos visual do carro, velho! O carro está tudo quebrado, então... Opa! Tiro de novo, hein! Aqui, olha! Já tira aí, Steve! Acertou? Eu não acredito que acertou, cara! Cara, estou sem lanterna aqui, velho! Pô! Caiu alguma coisa aqui no chão, ó! É! Alguma coisa? Não! É! Arma! Vamos ver o que que era! Que tipo de arma que era! Pistola de... Pistola de... Ah! Uma carabina .50, galera! Ele estava! Eu vou remover essas armas do meu inventário! É... Beleza! Vamos ver agora! Também tem essa pistola aqui que... Eu não quero! Beleza! Fiquei só cá de combate agora! Deixa eu ver! Isso! Só cá de combate e de choque! Vamos chamar o IML aqui! Deixa eu desligar ali, né? Deixa eu desligar a luz aqui! A luz não! Sirene só! Isso aí foi! Pegar uma lanterna aqui também! Esqueci de pegar a lanterna, cara! Ó! Tá aqui o cara, ó! Carro, ó! Totalmente preparado pra corrida! Piu, piu, piu! Chamando a IML! Aí, a IML tá em rota! Passando lá em cima! Que louco, hein! Spinotti, hein! Mas o cara levou tiro até do helicóptero, cara! Mas só que ele morreu depois do tiro que eu dei nele, velho! Agora eu não sei informar pra vocês se foi eu que matei ele! Os... Deixa eu ajudar eles com a luz, né? Deixa eu ajudar eles com a luz, né? Beleza! Remover o corpo! Certinho! Obrigado, hein! Vamos chamar um... Opa! Já tava aqui a opção! Vixe! Olha a roupa dos policiais tudo molhado já! Já molhamos toda a roupa! Caramba, ficou louco a skin assim, hein! Vamos ver aqui na... Ui! Vamos ver... Ó! A cara tá tudo encharcado, velho! Impressão minha ou alguém passa tirando giro? Acho que não! Mas eu ouvi um barulho de tirada de giro! Beleza! Vamos retomar aqui! Pegar essa rodovia pra cá! Não! Vamos dar meio a volta aqui! Vamos pra lá! Esses locais estão indo, nós temos que tomar um pouco de cuidado porque... Ué! Tudo apagado, cara! Ah não! Na pista, tudo apagado! Deixa eu abordar ele antes que ele encosta o carro! Cara, já é o... Já é o segundo carro que eu vejo, velho! Assim... Medium... Widget... Deixa eu checar pelo sistema aqui que é melhor pra mim! Eu acho que é difícil passar alguém e ele é aí reto! Eu vou desligar as luzes da viatura e vou subir pra lá! É... O carro não tem nada! Henk Hero que tá o nome do... Do indivíduo! Boa noite, senhor! Agora o senhor ligou as luzes do veículo? É... Vou pegar aí! Vou pedir o documento dele! Vamos aqui! Henk... Viro! Sem salvares, não tem passagem! Vamos aplicar uma multa nele aqui! Vamos ver se eu vejo alguma coisa de no list! Se é alguma coisa assim! Não entendo de... Vamos ver se eu vejo alguma coisa meio parecida com isso! Do recrear... Crafik Lead... Como que é isso?! Eu vou ter naja... Crafik Lead... Será que é isso?! Crafik Lead... Crafik Lead... Crafik Lead... Ok! É, vou aplicar aí! portar aqui espero que o senhor aprenda a andar com as luzes ligadas, nossa skin como ta cara, encharcada 4 e 27 esse local aqui o veículo é esse beleza senhor, pode ir engraçado que eu to abordando, ai a cara foi olha só que ele ia ir reto, vocês viram que ele ia ir reto né aqui ele vai cair lá na rodovia de novo é isso mesmo, então vamos desligar aqui vamos subir aqui já é o segundo carro que eu vejo vamos ver onde isso daqui vai parar só que eu não acredito que ele ia, apesar que é um carro alto dele né, e é o segundo carro alto que eu vejo entrou ali e não pararam ali, eles vieram reto tem alguma coisa ali opa, tem uma casa em ver se tem algum carro não tem nada, opa, tem um carro, uma caminhonete parada ali em para aqui para aqui vamos Steve põe a primeira pessoa a cautela em cala a boca cara se vir alguém pode abordar em até agora ninguém é new hein galera, ninguém gaiolinha aqui vazia deixa eu pegar aquele carro nossa o carro parece que foi abandonado aqui ó deixa eu dar uma geral nesse carro opa beijo of pews a única coisa que interessa aqui vamos subir ali pegar a VTR nossa nossa a skin está até brilhante tanta chuva que já pegou cara e o sol está batendo nela não vou esperar meus parceiros não deixa eles ir na chuva ali será que se apertar o T aqui vamos ver aqui ah cara a gente teria que ter abordado ela na verdade opa, mas consegue puxar aí para ver nada o carro consta velho deixa eu ver no meu sistema ali naquele esse veículo aqui vou colocar a placa, não sei se eu decorei certo mas vamos checar essa placa para ver se está tudo certo se aparece esse carro mesmo vamos ver aí apareceu beason, válido jenny jenny não sei o que vamos checar essa jenny para ver se se ela é procurada alguma coisa assim ah não, mas aqui já aparece aqui não é procurada aqui embaixo já aparece aqui embaixo já aparece que ela não é procurada mas eu acho que se a gente checar pelo nome dela nós vamos ver a foto e ver quem é ela então deixa eu fechar isso daqui vamos colocar o nome o nome dela jenny será que era isso é, a foto não aparece mesmo galera mas vamos ver aqui mora em Cavalier Boulevard número quatrocento quarenta quatrocentos e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete que dificuldade tem vinte e cinco anos nasci dia primeiro do dez de mil novecentos e noventa e dois tem quase minha idade eu nasci dia primeiro dez de mil novecentos e noventa e um é isso aí bom agora eu não sei se aqui é casa de parente não tem nada que nós possamos fazer aqui galera bom vou tá tornando em regraça a dp essa daqui não bom vou tá voltando retornando em regraça pra dp já deu seis horas da manhã e tá finalizando nosso plantão beleza galera então é isso aí espero que tenham curtido o vídeo se curtiu não esquece tá deixando aquele like tá se inscrevendo no canal e é nóis galera valeu falou abraço até o próximo vídeo e fui